E nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Bruno Amorim, que está na sede da Band, em São Paulo. Ele acompanha a instalação do Conselho Estratégico do Canal Empreender. Bruno. Olá, Sebastião, mais uma vez. Pois é, Sebastião, a gente segue aqui acompanhando essa primeira reunião do Conselho Estratégico do Canal Empreender. Como você bem disse, acontece aqui na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, após as falas do presidente do SEBRAE, Carlos Meles, e do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad. Os integrantes desse Conselho seguem dando as suas considerações finais desse dia tão importante, tão histórico para o Canal Empreender, para o Grupo Bandeirantes de Comunicação e para o SEBRAE, além, claro, das instituições parceiras que fazem parte, que compõem esse Conselho, que são 21 integrantes entre titulares e suplentes. E essa reunião que começou às 10h45 da manhã tem previsão para acabar ao meio-dia e 5h, onde todos os convidados seguirão para o almoço com o presidente João Carlos Saad e também com o vice-presidente dos canais pagos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Paulo Saad. E a gente segue aqui acompanhando toda essa reunião que acontece aqui, bem aqui. Se eu pudesse, Sebastião, entraria lá para conversar ao vivo com o nosso presidente do SEBRAE, Carlos Meles, e também com o nosso presidente João Carlos Saad. Mas eu vou seguir aqui a risca, os protocolos e acompanhar o final dessa reunião para poder aí conversar com eles e trazer uma matéria super especial sobre este grande dia. Portanto, Sebastião, eu volto com você aí nos estúdios. Muito bom, Bruno. Bom trabalho para você aí. É claro, a gente vai acompanhar todo o seu trabalho e teremos mais informações aqui durante toda a nossa programação. Um abraço, Bruno. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.